Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, galera. Com vocês, mais uma vez, o professor Douglas Canário, o Passarei Mais Famoso do Brasil. Passarei, o que você vai falar comigo neste vídeo? Neste vídeo, eu quero dar continuidade com vocês no tópico chamado de poderes. Nós já começamos a falar sobre poderes, falamos sobre o poder discricionário, falamos sobre o poder vinculado, lembra? Um tem margem de escolha, o outro não tem. Que legal. Falamos com vocês também sobre o poder hierárquico, aquele que o órgão escalona, manda, ou seja, o de cima, manda no que está abaixo. Lembra disso? Que legal. Logo, eu tenho o subordinação. Vinculação, mas para que eu tenha isso tudo, eu tenho que ter uma ideia de vinculação, tem que estar ligado ao mesmo órgão, beleza? E eu trouxe a ideia que se descumprir uma ordem, chega no poder disciplinar, automaticamente chega numa penalidade. E essa penalidade acontece com todo mundo? Não. Só acontece com quem tem vínculo com o Estado. E quem tem vínculo, um é o servidor público, através do processo administrativo disciplinar. E o outro, Canário, os particulares, todos? Não. Exemplo, o concessionário. Mas quem? O permissionário? O aluno de colégio público? Canário, e o presidiário? Canário, show, pacifiquei isso no seu coração. E eu volto com vocês mais um pouquinho sobre poderes, parte 2, mais uma vez, minhas redes sociais, arroba professor Canário. Posso continuar mandando dúvida? Eu vi que a galera está mandando lá. Pode continuar mandando dúvida nas redes sociais, que eu continuo te ajudando na medida do possível. Beleza? Eu vi que a galera mandou uma questão lá. Foi muito maneiro. Vamos que vamos. Poder regulamentar. Surge o famoso poder regulamentar. Eu vou te dar vários exemplos desse poder. Vou ler as definições e vou dar o exemplo. Marcelo Alexandre e Vicente de Paulo defendem que o poder executivo é conferido prerrogativo de editar atos normativos gerais e abstratos, os quais são definidos pela doutrina como. Aí eu tenho decreto regulamentar de execução. Decreto ou regulamento de execução. Eu vou ter decreto autônomo. Canário, que lindo. E eu ainda vou ter o decreto de autorizado. Ou seja, decreto ou regulamento, no caso, autorizado. Vamos lá. Respira comigo. Antes de eu ler as definições, eu quero bater contigo. Esse famoso poder regulamentar. Vamos lá, com muita calma. Se eu falo que o nome é poder regulamentar, vamos de lá. Esse poder regulamentar, ele legisla? Você está pensando, para assim, a grosso modo. Primeiro, fala assim, ele é o poder regulamentar, ele não legisla, Canário. Ele regulamenta. Ele regulamenta, Canário. O que ele é, existe também o famoso poder normativo. O poder normativo, ele legisla, não, Canário. Ele normatiza. Primeiro momento. Dá exemplo do... Aí vem a lei geral, gente. A lei foi feita para que todos obedecessem. E eu tenho as normas gerais de lei. Padrão. Só que, quem faz a lei, gente, você lembra que tem os nomes maneiros? Tipo Tiririca, Bebeto, Romário. Caras que estudaram a vida inteira só para isso, entende? Não tem nada contra as pessoas. Eu só estou dizendo que, de repente, pode ser que ele faça uma lei que deixe buracos, deixe lacunas. Ou seja, não seja tão explicativa quanto deveria ser. Sim. Então, no momento que esses caras fazem essas leis, eles são fruto do poder legislativo. Eles foram feitos para fazer aquilo ali. Vêm os buracos da lei. E esses buracos podem ser preenchidos pelo poder executivo, quando ele precisa administrar e gerir. Então, naquele momento, ele pode regulamentar, ele pode, ou seja, normatizar algumas explicações. Dá exemplo, Canário. Eu vou te dar um exemplo de um negócio chamado de regimento interno. O que faz o regimento interno, Canário? De um determinado órgão. Ele vai dizer como vai ser todo o funcionamento interno daquele órgão. Ele vai dizer, por exemplo, qual vai ser o seu horário de funcionamento. Ué, Canário, como assim o horário de funcionamento? O servidor, como via de regra, trabalha 40 horas semanais. Padrão até aqui. Normal. Só que cada um tem um funcionamento. Dá um exemplo, Dô. A polícia civil tem um horário de funcionamento. O Canário, o TJ tem outro horário de funcionamento. Como assim? O TJ vai abrir um pouco mais tarde, por exemplo. Vai fechar um pouco mais cedo. Então, ele vai funcionar no horário de expediente. Enquanto a polícia civil, ele não vai parar. Por que não vai parar? Ah, o cara tinha que ser roubado só até as 18 horas. Depois das 19, ele não pode mais ser roubado. Não tem lógica. Então, é por isso que cada um tem um horário de funcionamento. Mas a lei, a lei diz que o cara tem que ter o quê, Canário? 40 horas semanais. É a regra. Ah, Canário, mas eu sei que pode chegar até 60 acumulando o cargo de educação. Também sei. Não vou entrar nisso. Aqui pra gente. A lei, como via de regra, diz 40. Mas como vai ser esse funcionamento? Não sei. Esse aqui, por exemplo, pode trabalhar 24 horas e folgar 72. Por quê? Porque eu preciso daquela delegacia trabalhando. Esse aqui vai trabalhar no horário de expediente. Ou seja, cada um terá o seu horário de funcionamento. Onde eu quero chegar? Eu quero que você raciocine junto comigo. Eu não posso colocar demais pra um de menos pra outro. Ou seja, Canário, então cada um tem que ter o seu horário. Mas a lei diz pra gente só 40. Ela não diz pra gente que um é assim e o outro é assado. Ele só diz o valor total. Então, vem as normas internas e normatizam. Essa é a ideia de um poder regulamentar, poder normativo. Por enquanto, eu trabalhei os dois juntos. Agora a gente começa a falar a diferença. A diferença é que esse aqui, Canário, ele vai ser feito pelo chefe do poder executivo. E esse aqui pode ser feito pelos demais poderes. Como assim, Canário? O próprio poder judiciário pode fazer o seu regimento interno. Porque é um poder normativo. Agora o executivo, ele faz um decreto. Através do seu chefe do poder executivo. Quando ele faz aquele decreto, eu trabalho a ideia do famoso poder regulamentar. Mesmo uma lógica de raciocínio. A norma vai especificar melhor a lei. E o decreto da mesma forma. Então, eu tenho o ato de complementação da lei. Que não pode ir de encontro à lei. Não. Eles têm que ir ao encontro da lei. Ou seja, eles têm que caminhar juntinhos, felizes e contentes. Porque se for de encontro, aquele ato não tem validade. O que vai ter validade é a lei. Até aqui você está comigo. Porque foi quem realmente fez. Foi criado para fazer lei. Foi o poder legislativo. Seu coração está batendo. Fala assim, Canário. O direito ali é emocionante. Eu sei disso. Então, vamos voltar para a lei. Vamos voltar para a norma. Vou, show. Aí ele diz para a gente aqui. Marcelo Alexandre e Vicente de Paula defendem que... Ao poder o quê? Executivo. É conferida a prerrogativa de editar atos normativos. Gerais e abstratos. Os quais serão definidos pela doutrina como... Perdoem-me, gente. Eu sei que o barulho é horrível. Eu sei que o barulho no fone é chato demais. Então, me perdoem. Engasguei. Naquele momento, Canário, ele pega o ato normativo e edita aquele ato. Quando ele edita aquele ato normativo, significa, Canário, que ele está pegando a lei que já existe. Mais um pouquinho. Decreto ou regulamento de execução, que costumam ser definidos como regras jurídicas, gerais, abstratas e impessoais, editadas em função de uma lei. Que bonito. Concerentes à atuação da administração, possibilitando a fiel execução da lei. E que, a que se referem. Ou seja, compreendendo a fiel execução. Canário, então, quando ele possibilita essa fiel execução, é o que, Canário? Executar a lei mesmo. Agir de acordo com aquilo que está escrito. A que se referem. Os decretos de execução são atos normativos ditos secundários. Pois precisam de lei. Ou seja, precisam de uma lei que já exista. Ele precisa de uma lei que é um ato o quê? Primário. Então, quem vem primeiro é a lei. Ele só vai executar. Claro, ou seja, ele só vai especificar. O ato primário. Os regularmente, desta forma, situam-se hierarquicamente abaixo das leis. A qual não podem contrariar, não podem, não podem contrariar sobre pena de serem declarados ilegais. Se contrariar a lei, se for de encontro à lei, automaticamente se decreta o regulamento de execução. Ou seja, se era ilegal. Coração bateu? Firme e forte? Maneiro. Vamos mais um pouquinho. Eu vou ler tópico por tópico hoje contigo. Então, vamos lá, que esse pedacinho aqui também é tranquilo, não é nada demais. O próximo são os decretos autônomos. Está previsto no artigo 84 da Constituição Federal. Na visão dos autores, através de Carlos Mário da Silva, Veloso, alguns sistemas constitucionais conferem ao poder executivo a prerrogativa de editar regulamentos como atos primários, diretamente derivados da Constituição. Como assim, Canário? Atos primários. O decreto, então, esse decreto, eu trabalho a ideia de um ato primário. Ué, Canário, mas o outro era secundário. Calma, vou especificar mais um pouquinho. Calma, que tem umas restrições. Esses atos seriam classificados como regulamentos autônomos. E se dividiriam em externos, que contém norma dirigida aos cidadãs, e internos, que dizem, opa, quando ele diz para a gente, Canário, externos, é que ele vai ter efeito para toda a sociedade. E interno, que diz respeito à organização de competência e funcionamento da administração pública. Ou seja, se ele tem funcionamento administrativo, ele passa a ser o quê? Interno. Ainda, outro expoente citado pelos autores, Eli Lápis Meirelles, defende que o decreto autônomo serve para suprir as lacunas da lei, até que o legislador regule que este não invada a matéria reservada à lei. Preste atenção. Então, o primeiro momento que eu trouxe para vocês é explicar uma lei. O segundo momento, que é a explicação genérica, que foi a primeira que eu te dei, o decreto autônomo vai existir quando não existe a lei. Tem lacuna, ele vai lá e faz. Mas ele não pode ir de encontro à lei. Jamais. Então, ele vai explicar aquela lacuna. Show de bola. Até, preste atenção, que o legislador regule o que não, e que não invada a matéria reservada à lei. Ou seja, que este não invada a matéria reservada à lei. Quando o legislador trabalhar, automaticamente, aquilo não vai ter mais validade. Show? Então, é até o legislador realizar aquela lei. Enquanto não realizar, eu vou ter aquela eficácia daquele decreto. Mais um pouquinho. Regulamento autorizado. É aquele que complementa as disposições da lei. Mesmo raciocínio. Complementar as disposições da lei. Razão de expressa determinação nela contida. Para que o poder executivo assim o faça. O poder próprio, o poder judiciário, tem admitido e autorizado o regulamento autorizado. Quando a lei, estabelecendo as condições, os limites e os contornos da matéria a ser regulamentada. Deixa ao executivo a fixação de normas técnicas. Ou seja, a própria lei, deixa que o executivo, o executivo vai dizer como vai ser o funcionamento. Como regras relativas a registro de operações, no mercado de capitais, estabelecimento. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos. Com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico. Conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha. O melhor custo-benefício da internet para o concurso da CFAES Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completasso, ponto a ponto do edital. Super atualizado, CFAES Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, opa, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante cinco dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lago Concursos. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.